Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de como perder a pochete, tá? Então, um minuto pra você perder a pochete em casa. Eu vou trazer pra vocês uns exercícios que são bem fáceis de fazer, bem rapidinho. Você não vai fazer em um minuto, né? Mas vai fazer em poucos minutos e vai te ajudar a perder a pochete, tá bom? Então, façam esses exercícios que são ótimos, eu faço sempre. E vou deixar o videozinho pra vocês dos exercícios, com a musiquinha, mas com as séries que vocês têm que fazer, tá bom? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, não se esqueçam daquele like, tá bom? De se inscrever no canal se você quer mais vídeos assim. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar pra vocês o vídeo agora. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma